Hoje, 18 de outubro de 2018, meu pai hoje estivesse vivo, estaria fazendo hoje 88 anos e essa pescaria hoje é em homenagem ao meu pai, que ele gostava muito de pescar. Meu pai, saudade, viu? Se eu estivesse vivo, só estaria aqui comigo, pescando aqui. Ô meu pai, saudade, viu?